Isso é uma bomba! O Moraes está puxando os 10 togados para o abismo. A realidade é que agora você não tem ideia do que saiu nos Estados Unidos. Você não tem ideia, mas a bomba que saiu agora você vai começar a entender. Nos Estados Unidos, no meio da campanha mais importante talvez do mundo, as grandes mídias estão falando do Brasil. E não somente falando do Brasil, mas falando do ditador e falando de intervenção americana no Brasil. Isso, é isso que está sendo falado aqui nos Estados Unidos na grande mídia, na televisão. Eu não estou falando no Twitter, não estou dizendo no YouTube, porque isso aí a gente já vem falando há algum tempo. Mas a televisão começa a falar sobre isso. É muito forte. Temos senadores querendo sancionar o ditador. Temos deputados querendo sanções ao ditador. Temos o Elon Musk, que agora pode se tornar um braço direito do presidente Donald Trump em um gabinete, se o presidente Donald Trump ganhar. Meu amigo, esses togados estão desesperados. E o que eu estou vendo é o seguinte, eles estão nesse problema, o problema é muito grande, e eles não estão vendo como sair. A realidade é que eles querem sair fora, eles querem pular desse barco. Mas eles não estão encontrando uma maneira de pular nesse barco. Então eles estão levando com a barriga. Mas levar isso com a barriga vai acabar levando os 10 togados para o abismo junto com ele. E essa é a grande realidade. Então, cara, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, assista esse vídeo até o final, porque você vai ver uma bomba que está acontecendo aqui nos Estados Unidos agora. Compartilha com seus amigos, joga lá no grupo de WhatsApp. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, escreva, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos, porque você vai mostrar essa bomba aqui para todo mundo. E aquela coisa, nós precisamos de toda ajuda necessária. É claro que quem vai salvar o Brasil é o povo brasileiro. Nós já temos aí, de acordo com algumas matérias, já temos 43 senadores apoiando o impeachment. São 36 naquele site e 43, porque tem alguns ali por detrás falando isso. Então nós precisamos também de ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Vamos fazer uma manifestação em Minas Gerais. Toda ajuda é bem-vinda. Se você não assistiu o meu vídeo de hoje de manhã, assista, porque ele é importante também. Fala de uma jogada de mestre. Mas vamos lá. Vamos direto ao assunto. Pessoal, se você não sabe também, nós temos a comunidade da trincheira. O que é trincheira, Fábio? Trincheira é uma comunidade exclusiva, fechada, onde eu estou lá junto com vocês. Lá a gente vai falar de picadinha. Lá a gente fala da caixinha mágica. Lá a gente fala do sistema, de coisa que não pode falar. O sistema não quer que a gente fale. Então se você quiser saber mais, eu vou botar no comentário aqui. Entra lá na trincheira, que é um lugar exclusivo e seguro para todos nós. Então vamos lá. Olha essa bomba aqui. Pessoal, eu fiz uma tradução da inteligente artificial. Então se você quiser ajudar esse trabalho, porque isso tem um custo, tá? Mas se você puder, vai aqui assim, ali tem um botãozinho do valeu. Aperta o valeu e doe uma grana para a gente. Doe uma grana para a gente continuar traduzindo as matérias em inglês. Eu tenho muita matéria em inglês que eu traduzo para vocês, mas é muito melhor se a gente coloca uma tradução da inteligente artificial. Fica mais fácil para todo mundo, mas tem um custo. Não é grátis. Então se você quiser ajudar, vai ali naquele valeu ali. Aperta ali, se você acha que é melhor esse tipo de tradução, dá um valeu ali, dois reais, cinco reais, dez reais. Aquilo que você puder ajudar para a gente fazer mais traduções de inteligente artificial. Olha só essa tradução aqui. Olha isso aqui, pessoal. Diga para mim se isso não é uma bomba. Grande meio de comunicação nos Estados Unidos está falando. O juiz proíbe o X do Elon Musk no Brasil. No meio da campanha política. A gente está no meio da maior eleição da história. E a televisão falando do Brasil. Para você ter uma ideia. Mas olha só a bomba que é isso aqui. Vamos lá. A tradução faz a ex de Elon Musk, né? É a X, né? Porque X muitas vezes diz como ex. Então, X de Elon Musk é banido do Brasil. De vez em quando a tradução inteligência não é tão inteligente, né? Vamos lá. Resumo. A ex de Elon Musk foi banida no Brasil após meses de disputa, com Musk negando ceder sobre a liberdade de expressão. O próximo convidado adverte sobre o avanço do totalitarismo no mundo. O jornalista Michael Schellenberger está aqui para explicar. Michael, estou tão feliz por tê-lo hoje neste tópico. A nova forma de totalitarismo, caracterizada pela censura e a cumplicidade das elites, é mais perigosa do que os totalitarismos do passado. Sim. Obrigado por me receber. Se o governo e o partido no poder controlam todas as informações que temos, não há necessidade de tanques e tortura, pois o controle da informação é suficiente. Você sabia que o governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Biden e Harris, tem financiado ativamente a defesa da censura no Brasil? Você sabe, o FBI foi ao Brasil para compartilhar informações sobre como censurar. Você sabe, vimos nos arquivos do Twitter Brasil, o governo brasileiro exigindo que não apenas o X, mas todas as outras plataformas de mídia social, banissem membros do Senado brasileiro, banissem jornalistas independentes? Agora, observamos no Brasil que o efetivo ditador do país decidiu congelar as contas bancárias de uma empresa diferente, a Starlink, na qual o famoso empresário Elon Musk também é investidor. Então, esses são comportamentos muito semelhantes aos de Cuba comunista e de outros regimes totalitários ao redor do mundo. E nossa preocupação é que, dado que eles estão vindo muito pouco tempo após a prisão de outro CEO de mídia social na França na semana passada, parece que estamos no meio de uma repressão totalitária global, da qual todos devemos estar muito preocupados, pois isso pode chegar aqui nos Estados Unidos. E se estamos financiando a censura nesses países, isso é ainda mais preocupante. Eu sei que o Facebook cedeu às exigências do governo brasileiro e assim fez também o Zuckerberg pessoalmente. Então, o Facebook e o Instagram permanecem lá, mas Elon Musk é o resistente. Estou observando a censura e o totalitarismo tecnológico se espalhando por todo o hemisfério ocidental. O que isso significa para a América? O que podemos esperar? particularmente se essa administração liderada por Kamala Harris conseguir vencer a próxima eleição, ela estaria... Você viu, pessoal? Ai, peraí, peraí, desculpa aí que parou aqui. Vamos lá. Incluída no financiamento que sustenta a censura no Brasil. Ai, é... Exemplo. Se essa administração liderada por Kamala Harris conseguir vencer a próxima eleição, ela está incluída no financiamento que sustenta a censura no Brasil, por exemplo? É ainda pior do que isso. É importante que as pessoas saibam que Kamala Harris pediu repetidamente a proibição de Donald Trump. Sim. Não apenas do Twitter, mas também de todas as outras populares plataformas de mídia social. Tim Wals, seu companheiro de chapa, afirmou que não se pode garantir a liberdade de expressão para a desinformação, que é um conceito subjetivo. Desinformação é o discurso que você não concorda ou considera incorreto. Então, aqui temos a candidata presidencial democrata e sua companheira de chapa, ambas clamando fortemente por censura, não em países estrangeiros, mas nos Estados Unidos. E, a propósito, você sabe, quando o governo brasileiro busca banir políticos, quando Kamala Harris busca banir políticos das redes sociais, isso é interferência nas eleições. É uma violação da primeira emenda. Também é uma interferência ilegal nas eleições, que é absolutamente proibida pela constituição do Zinell e, realmente, pela constituição de qualquer país. O que estamos vendo é muito sério para os americanos. É importante se preocupar com o totalitarismo e a censura que podem impactar os Estados Unidos, mesmo que você não se importe com o Brasil. Ó, já está aqui, Michael Schellenberger. Vai apenas metastatizar se as pessoas erradas forem eleitas. Sem dúvida. E, a propósito, Zuckerberg, tão fraco e ganancioso demais para enfrentar o governo brasileiro, talvez ele deva vender a sua plataforma para alguém corajoso, como Elon Musk, que enfrentou os bandidos no governo brasileiro e no nosso. Obrigado, Michael Schellenberger, por se juntar a nós e por sua explicação clara e inteligente. Obrigado. Obrigado por me receber aqui. Você conseguiu. Cara, que bomba! Se isso não é uma bomba, é porque você faz parte daquelas pessoas que já estão durmentes, né? Você faz parte dos durmentes, dos anestesiados e não quer mais entender isso. No meio da eleição dos Estados Unidos, eles trazem e chamam de governo de bandido, chamam o Zuckerberg de frouxo, dizem que o Brasil está comparado com o comunismo, diz que o governo da Kamala Harris e Biden mandou o FBI para o Brasil para pressionar exatamente a censura, ou seja, intervenção no Brasil. Ou seja, se isso não é uma bomba para você, eu não sei mais o que é uma bomba. Eu não sei mais o que a gente pode mostrar para que as pessoas venham despertar, porque é demais. Então, o que acontece? O que nós estamos vendo aqui é o Elon Musk em briga com o Togado, o careca, o ditador. E o que acontece? Ontem mesmo saiu uma matéria na Revista Oeste dizendo que o Elon Musk agora criou um site para mostrar. E hoje a Revista Oeste, na madrugada, diz que foi um erro. Não foi o Elon Musk, foi um brasileiro que criou esse site, mas o brasileiro está pegando as informações do X e colocando nesse site. Então, isso é bom. Isso é bom. Mas o que eu estou vendo também, o Elon Musk, eu quero até fazer uma pergunta para você, porque eu tenho uma matéria aqui do Elon Musk, mas ela não está traduzida. Aí eu quero perguntar para você. O que você acha? É melhor a tradução artificial ou é melhor que eu venha traduzir para você? Eu traduzindo para você, obviamente, é grátis. A tradução artificial custa, mas se fica muito melhor, eu não tenho problema, porque aqui, por exemplo, eu não traduzi, exatamente para vocês entenderem, você consegue ler quem está perto do telefone, mas quem não consegue ler, eu vou traduzir para você. Olha só a diferença. Peraí, vou voltar aqui. Vamos lá. A natureza da preocupação foi que, pelo menos no Expo, nós tínhamos a percepção de que nós tínhamos a percepção de que nós tínhamos a percepção de que nós, no X, fomos pedidos para fazer algo que iria violentar, violar a lei brasileira. Então, obviamente, que não podemos violar a lei brasileira. Ou seja, nós, como uma América Companhia, uma empresa americana, nós não podemos impor as leis americanas nos outros países. que nós não iríamos longe. Ou seja, nós tínhamos que, se as leis de um país não é respeitada, ou o que nós pensamos que eles estão pedindo para que a gente quebre as leis desse país. E a gente quebrar as leis e ficar em silêncio, não dizer que a gente está quebrando as leis. Então, isso não é bom. Então, deixa eu deixar isso claro. Muitas vezes, parece que o Elon Musk Ele é um louco, bilionário, que está fazendo essas coisas. E fica exigindo coisas de outros países. Mas eu acho que todas as coisas que a gente faz no X, nós temos que ser capazes de explicar claramente, deixar bem claro, bem transparente. E não termos desonras, sendo desonrosos, injustos ou desonestos. Que nós fizemos as coisas erradas, etc. Ok, nós estamos discutindo com as autoridades judiciais no Brasil para tentar mostrar, investigar isso a fundo. Nós queremos saber o que está acontecendo. Nós quebramos alguma lei brasileira? Mostra para a gente aonde que nós quebramos essa lei. Vocês pediram para que a gente quebrasse, rasgasse a Constituição brasileira. Então, onde está errado? Eu tenho que rasgar a Constituição brasileira? É essa que é o Brasil? O Brasil, se a Suprema Corte rasga a lei, a gente tem que obedecer? E se nós estamos errados, se é um erro nosso, então nós gostaríamos de entender o que realmente está acontecendo. Então, aí dá diferença quando eu faço a tradução e quando a tradução é feita do inteligente artificial. Eu acho que a tradução feita pelo inteligente artificial é muito melhor, porque é feito como se fosse um vídeo, né? E aqui a gente fica parando e atrapalha às vezes. Então, ajuda a gente para a gente traduzir todos os vídeos em inglês para vocês, porque tem muita coisa acontecendo aqui. E aqui, como eu falei para você, resumindo, né? Resumindo. É o Elon Musk dizendo, olha, nós não podemos pegar a lei americana e colocar no Brasil. Não fazemos isso. Nós não pegamos a lei americana, colocamos na Índia. Não fazemos isso. Na Índia, a gente obedece a lei da Índia. No Brasil, nós obedecemos a lei da Índia, a lei do Brasil. Por exemplo, vem o pessoal da Globo, aqueles que se dizem jornalistas, e o que eles dizem? Ah, olha só, o Elon Musk é um hipócrita. Ele faz a censura na Índia e no Brasil, no Cabo Liberdade. Não, hipócritas são os jornalistas da Globo. Na Índia, o Congresso passou uma lei que você pode, por exemplo, banir perfis. Então, se na Índia eles pedem para banir o perfil, a lei da Índia permite. Então, o Elon Musk tem que obedecer. No Brasil, não existem leis que você pode banir um perfil. Então, o que acontece? Se mandam você banir um perfil, então você está quebrando a lei brasileira. Então, ele não obedece. Então, se o Brasil passar uma lei no Congresso onde pode banir o perfil, o Elon Musk iria banir sem problema nenhum. Porque, ainda que ele discorde, está dentro da lei. E ele tem que obedecer as leis locais. Então, é isso que está acontecendo. Agora, pensa comigo. O Elon Musk já é o braço direito do presidente Donald Trump. Vai entrar no gabinete do presidente Donald Trump. Hoje, você sabe, no dia de ontem, desculpa, o togado, o ditador roubou 18 milhões do Elon Musk. Então, você acha que o Elon Musk, com o Trump ganhando as eleições, com tudo isso acontecendo, ele vai simplesmente deixar esses 18 milhões de lado? Porque 18 milhões para o Elon Musk, que não é nada, né? A gente sabe disso. Mas, mas, é a empresa dele. É o ego dele. O que eu estou vendo é uma briga. O Elon Musk está levando isso para o lado pessoal. Como o Alexandre de Moraes também está levando para o lado pessoal. Então, os dois estão no lado pessoal. Só que, dessa vez, o ditador encontrou uma pessoa que é muito maior do que ele. O Alexandre de Moraes é um tio-aua querendo brigar com o pitbull. É isso que está acontecendo. Então, é claro. E o problema é que os outros dez togados estão no abismo. Estão encaminhando para o abismo junto com ele. Agora mesmo, chegou a hora que o Cássio Nunes deu cinco dias para que o ditador explicasse o banimento no X e as multas de 50 mil reais. O tempo é hoje. Acabou hoje. O que o Cássio Nunes vai fazer? Vai liberar geral? Vai levar para o plenário para que julguem no plenário? Porque aí a gente vai ver quais são os togados que vão caminhar para o abismo junto com ele e quais que vão sair fora. Porque a pressão de fora pode fazer sim. Porque eu vi hoje, por exemplo, está acontecendo muita coisa que depois a gente mostra em outro vídeo para vocês. Mas, na Espanha, eles estão querendo sancionar todos os conhecidos do Maduro. Aqui nos Estados Unidos, já estão querendo sancionar também todos os conhecidos de alguns togados. Quer dizer, esquece Disney, esquece Estados Unidos, esquece passaporte, esquece viajar. Tudo isso pode acontecer. Com todos eles, não somente com um. E todos os amigos, todas as empresas que estão envolvidas. Imagina o que pode acontecer. Então, pessoal, vamos continuar, porque isso é uma bomba. O mundo todo sabe quem é o ditador. Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.